É uma grande honra assegurar esta medalha, é fruto de muito trabalho, de muitas horas passadas ao sol, à chuva, a qualquer temperatura e pode-se dizer que é trabalho recompensado. Claro que queríamos mais, queríamos fazer melhores marcas pessoais, no entanto não foi possível, vamos continuar a trabalhar para no futuro batermos essas marcas. Foi muito especial, não é qualquer um que vai a um pódio paralímpico e foi um momento muito especial para mim e para os meus colegas que estavam lá presentes. O que podem esperar de mim é tentar dar sempre o máximo, tentar bater constantemente recordes pessoais e depois logo sobrará o futuro.